Salve tropa, videozinho rápido pra vocês pra anunciar o novo evento que vai ter no SG Que é praticamente parecido com o das bananas, só que é de páscoa agora né Que no caso vão vir essas skins aqui Ó, você vai ganhar as recompensas, ganhar gemas E no caso vem essas skins aqui ó A que eu mais quero é a mais cara É bizarro A que eu mais quero é essa daqui Essa daqui eu acho que já veio, só que essa daqui pra mim é a mais top Nossa, 10 mil, tá louco E é isso tropa, video só pra anunciar o novo evento que vai ter E é isso, tamo junto